De uma forma bem simples, diabetes é o excesso de açúcar no sangue. Açúcar também pode ser chamado de glicose e é uma fonte importante de energia para o nosso corpo. Mas de onde que vem essa glicose? Existem várias formas, mas a principal fonte de glicose para manter a gente com energia são os alimentos que têm carboidrato. Alguns desses alimentos são frutas, pão, arroz, feijão... Bastante coisa que você come durante seu dia. Agora que você já entendeu que é importante ter glicose e que ela te dá energia, vamos entender como que seu corpo absorve. Eu vou desenhar aqui uma célula do corpo humano. Para a glicose entrar dentro da célula, é preciso de um hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas. Então toda vez que a glicose quer entrar na célula, a insulina tem que vir antes e abrir o caminho. Lembra que eu falei que diabetes é o excesso de glicose no sangue? Isso acontece justamente quando a glicose não consegue entrar na célula. Então ela fica circulando pelo sangue. Existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Vamos entender cada uma delas. Diabetes tipo 1 acontece quando o corpo não produz insulina. E isso normalmente acontece em crianças e em adultos jovens. Voltando ao nosso exemplo, se não tem insulina, não tem como a glicose entrar dentro da célula. Então por isso que o açúcar fica alto no sangue. Já a diabetes tipo 2 acontece quando o corpo tem resistência à insulina. E normalmente isso acontece em pessoas com mais de 40 anos, obesas, com maus hábitos alimentares e que normalmente têm uma vida estressante e sedentária. Voltando ao nosso exemplo da célula, o que acontece é que a insulina chega, mas ela não é reconhecida. Então ela não consegue abrir caminho para a glicose entrar. Você deve imaginar que uma resposta natural do corpo é produzir mais insulina. Imagina que o pâncreas está produzindo e não está adiantando. Então ele deve pensar, vou produzir mais. Mas esse excesso de produção de insulina pode ser bastante prejudicial para o seu pâncreas. Você vai sobrecarregar ele de tanto produzir insulina. Independente se você tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, é importante que você trate para que o açúcar não fique alto no sangue. Mas por que é tão importante se tratar? Por que açúcar elevado no sangue pode ser tão prejudicial para a saúde? Vamos entender. Se a glicose no sangue ficar elevada durante um longo período, você pode ter problemas muito sérios de saúde, como problemas nos rins, nos olhos e no pé. Diabetes é uma doença silenciosa, porque mesmo que você não esteja se tratando direito agora, pode ser que nenhum desses problemas que eu te falei aconteçam. Normalmente acontece depois de algum tempo. Então por isso é muito importante que você se trate agora pensando no seu futuro. Se você é novo por aqui e gostou do vídeo, te convido a se inscrever no canal para receber conteúdo toda semana sobre diabetes. Basta clicar aqui embaixo. E se ficou alguma dúvida, sugiro também que você escreva nos comentários. Até a próxima. Um abraço.